Bom dia! Estamos começando mais um programa por você. A gente passa a semana toda esperando sábado para estar aqui na sua companhia e levar até você muitas novidades. Olha só, novidades e receitas. A receita de hoje, gente, um muffin de chocolate duplo. Por que chocolate duplo? A Natália, nutricionista, já me falou que vão dois tipos de chocolate. Então, para quem adora aquele doce e é viciado em chocolate, tudo de bom por quê? Porque é uma receita saudável, como todas as receitas do programa Por Você. Na entrevista, eu converso com a psicóloga Juliana. Nós vamos falar sobre essa fase dos nossos filhos, linda que é a adolescência, né? Linda, importante e tem que ter um alerta, uma atenção especial dos pais, principalmente nessa questão que a molecada hoje vive no computador, vive no celular e quase não conversa com os pais, né? Não tirando as suas dúvidas, o doutor Luiz Gustavo vai falar sobre nódulo da tireoide, quando é necessário operar. E o doutor Luiz Antônio fala sobre as cólicas menstruais. Será endometriose ou não? É só aguardar. Na nossa atividade física, hoje, você vai saber um pouquinho mais sobre o judô e sobre um lindo projeto que é o judô nas escolas. Estamos iniciando mais um programa Por Você a partir de agora. Receita saudável Oferecimento Cossipa Cooperativa de Consumo de Núbia Paulista História feita com você Bom dia, Natália. Bom dia, Maita. Faz tempo que você não vem aqui com a gente, né? Foi em dezembro. Então, olha só. Receita especial de Natal. De Natal. E agora tem um avental, tá vendo? Sim. Tá estreando. A Natália tá estreando o avental hoje. Bom, você trouxe pra gente um muffin de duplo chocolate. Isso. Por quê? Porque ele vai cacau na massa e vão gotas de chocolate dentro também. Bom, pra quem gosta de chocolate, pra quem gosta de doce, tudo de bom, né? É uma ótima pedida. E lembrando que é uma receita saudável. Receita saudável. Nós fizemos, na verdade, uma adaptação da receita original, então ela fica bem mais saudável. Nós trocamos os alimentos inflamatórios por alimentos mais saudáveis. É super facinho. Eu gosto dessas receitas, na verdade, que não vai ovo nem vai leite. E você não vai usar nada? Liquidificador, batedeira, nada? Nada. Olha, é assim mesmo. É igualzinho o último bolo que eu fiz em dezembro. Essas receitas, na verdade, que não vai ovo, não vai leite, lactose, enfim, são receitas veganas. E eu prefiro essas receitas veganas porque a gente praticamente não faz sujeira. É, tá vendo? E a gente não precisa utilizar nenhum eletrodoméstico. E são todos ingredientes fáceis de serem encontrados, né? Exatamente. Lembrando que você aqui da região, a cocipa tem tudo, tá? Exatamente. Tudo de muito bom. Bom, então a gente vai misturar todos os secos, menos o fermento. Então a gente coloca aqui. Adoro essas receitas que é só misturar. Só misturar. Só misturar. E fica uma massinha linda. Bom, primeiro a gente mistura bem os secos. Bom, então aqui a gente já misturou bem, né? Já ficou bem homogêneo. E aí aqui a gente vai adicionar os líquidos. Então eu coloco o vinagre. O vinagre vai reagir com o fermento. Porque como a gente não tem leite nem ovo... É, eu ia perguntar a finalidade do vinagre. Pra dar a maciez, então a gente utiliza o vinagre e utiliza a fécula de batata, que é justamente pra conseguir a maciez. E a água. Agora a gente vai misturar bem. Ela tem que ficar uma massa um pouquinho mais líquida. Se quiser vai adicionando um pouquinho mais de água. Bom, pessoal, ó. Esse aqui é o ponto. Toda marronzinha da cor do cacau. Então, depois que nós fizemos isso, misturamos todos os ingredientes secos, os líquidos, menos o fermento, a massa ficou homogênea. Agora a gente vai adicionar o fermento, porque ele já vai começar a reagir com o vinagre. Então ele é o último de tudo, né? É, na verdade, ele é o penúltimo, porque depois rapidinho a gente joga as gotinhas de chocolate e dá uma mexidinha rápida, tá? Então vamos colocar o fermento. Mistura bem. Bom, então aqui a gente colocou o fermento, tá? Já mexemos bem, homogêneizou. Agora é só jogar as gotinhas de chocolate. E dá uma leve misturadinha. Bom, então como a massa já está bem líquida, é só a gente colocar, lembrando de deixar um pouquinho da borda. Cai certinho, né? Cai, porque a massa já está bem mais líquida. Bom, aqui é só dar uma ajeitadinha, ó. E aí eu acho que dá pra ver, né? Que está sobrando um pouquinho da bordinha, porque depois ele vai crescer um pouquinho. Se cair um pouquinho pra fora, também não tem problema, que não vai queimar. Bom, Natália, você vai colocando nos outros, né? Depois vai pro forno, que já está pré-aquecido. Enquanto isso, a gente vai pro quadro tirando as suas dúvidas. E olha só, uma pergunta na área da cirurgião cabeça e pescoço e a outra na área da ginecologia. Nódulo na tiroide, quando é preciso operar? É a segunda pergunta. Cólicas fortes durante a menstruação. Isso pode ser endometriose ou não? Quais os principais sintomas da endometriose e como é feito o tratamento? Tirando suas dúvidas. Olá, Maita. Bom dia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre nódulo de tiroide. O nódulo da tiroide, muitas vezes, é uma questão bastante frequente sobre quando operar ou não esse nódulo da tiroide, já que é uma alteração bastante frequente que a gente tem encontrado nos exames que são complementares na investigação das doenças tiroidianas. Então, os nódulos de tiroide, a gente vai ter uma indicação mais precisa pra cirurgia, quando são nódulos maiores do que um centímetro e apresentam alguns sinais que eles possam evoluir pra doença tumoral ou que sejam propriamente uma doença tumoral. O câncer de tiroide é uma doença que está relacionada com o aparecimento de nódulos pequenos e, ao seguimento, eles vão apresentando mudanças na característica que podem evoluir pra um bócio, que é o aumento no volume global da tiroide, ou podem apresentar ao exame físico e ao exame de ultrassom alterações que sejam suspeitas. Então, a indicação mais precisa pra uma cirurgia de nódulo de tiroide que envolveria a retirada de toda a glândula da tiroide, que é chamada de tireoidectomia total, é a nossa preocupação com o câncer de tiroide. Então, se houver uma suspeita pra câncer de tiroide ou aquele nódulo, ele está apresentando um crescimento muito rápido com uma mudança na sua característica num período menor do que seis meses a um ano, tem indicação de remoção também. E quando a pessoa, já conhecidamente, tem um nódulo de tiroide que está acompanhando e começam a aparecer outros nódulos com mudanças na característica, a gente também indica a remoção desse nódulo. Então, nódulo de tiroide é uma coisa bastante frequente. Não são todos os nódulos que vão precisar ser removidos. A gente só vai indicar a remoção deles quando se tornam muito volumosos e quando tem risco de câncer. O volume vai interferir principalmente no desconforto, que o paciente pode desenvolver tanto pra deglutir quanto também pra respirar. Ele não vai apresentar uma insuficiência respiratória, mas vai sentir um desconforto. E no caso da suspeita pra câncer, a gente tem que tirar justamente evitando que aquela pequena lesão se transforme num problema mais sério. E a partir daí a gente tem aqui, então, fazer uma remoção mais extensa envolvendo também os ângulos linfáticos do pescoço. Tá bem? Nódulo de tiroide é uma coisa que precisa sempre ser acompanhada e nem todos vão ser operados. Então, procure sempre um médico pra fazer esse acompanhamento e indicação daquilo que realmente precisa ser operado. Ok? Muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Bom dia, Maíra. Tudo bem? Um prazer estar aqui ajudando um pouquinho a população de Aracatuba, da região. E vou responder essa pergunta de uma maneira bem simples pra que todo mundo possa entender. Nem todo tipo de cólica forte significa endometriose. O que é que causa, basicamente, as cólicas menstruais? 80% das mulheres têm cólicas menstruais causadas não por patologia, mas pela simples contração uterina, que é muito forte, causada por uma substância chamada prostaglandina. A prostaglandina faz com que o útero, que é um órgão muscular, se contraia de uma maneira bem intensa, fechando alguns vasos sanguíneos e fazendo com que a oxigenação desse tecido muscular fique um pouquinho, digamos assim, prejudicada. Consequentemente, essa falta de oxigenação, que nós chamamos de hipóxia, leva a uma forte cólica, que não é causada por nenhuma patologia. Essa cólica é uma cólica que nós chamamos de idiopática. Essa desmenorréia, que normalmente cólica menstrual nós chamamos de desmenorréia, nós chamamos de desmenorréia primária, que não é causada por nenhuma patologia. Certo? Endometriose é uma doença que hoje em dia está muito na moda, realmente é uma doença que incomoda muito as mulheres. É uma doença benigna, mas com um comportamento muito ruim, porque ela causa muita cólica nas mulheres, causando em uma boa porcentagem das pacientes a ausência do trabalho, náusea, vômito, indisposição, irritação, dores muito fortes. O tratamento normalmente para esse tipo de paciente é, se ela não quiser engravidar, nós entramos com o anticoncepcional contínuo, para que ela não sangre, para que ela não tenha somato síntoma, o antiregidor não tenha menstruação, e quando a paciente quer menstruar, nós induzimos ovulação. Se ela não engravidar, tem que fazer tratamento da endometriose, provavelmente, que seria a retirada dos fogos de endometriose, com cauterização dos mesmos. A endometriose nada mais é do que uma camada intrauterina, que chama endométrica, que é essa camada aqui, que recobre o útero internamente, certo? E quando essa camada está para fora do útero, ou perto do trombo, ou perto do ovário, ou perto do intestino, ela começa na estomatologia de sangramento intracavitário, dentro da cavidade abdominal. E esse sangramento causa muita irritação peritonial, que é uma pelica que fica da abdômen da paciente, e dá muita cólica, muita dor. Bom, Maíra, muito obrigado, espero ter ajudado um pouquinho na produção de vocês, na população, e o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição sempre, tá joia? Muito obrigado. Obrigada, doutor Luiz Gustavo, obrigada, doutor Luiz Antônio. Bom, agora, olha só, já saiu do forno, lembrando que tem que se deixar 35 a 40 minutos, né? Isso, depois é bom deixar esfriar um pouquinho, né? Ah, me rasgou aqui o papel, mas olha só, olha só, fica bem fofinho. Eu vou cortar, Natália já me falou que no meio, assim, as gotinhas de chocolate. Vamos ver aqui, ó. Bem macio. Hum, super fofinho. Eu vou provar, o Paulo já falou que é pra eu morder bem pequenininho, olha aqui, gente, super macio, olha, molhadinho, deixa eu ver. Hum! Bem fofinho, macio e em cima fica a casquinha mais crocante um pouquinho. Tudo de bom, tudo de bom. Minha linda, obrigada. Obrigada, eu. Nós vamos para um breve intervalo e tem muito mais. Nossa, muito bom mesmo. Receita saudável. Oferecimento. Cossipa. Cooperativa de consumo de Núbia Paulista. História feita com você. Estamos de volta e agora eu vou conversar com a psicóloga Juliana, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Juliana. Bom dia. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Nós vamos falar sobre o adolescente, Juliana. É uma fase gostosa, mas uma fase que tem que ter uma grande atenção. E você tem uma experiência já há 12 anos também, lembrando, com dependentes químicos, não é isso? Isso. Então, assim, é importante a gente ressaltar essa sua experiência, até mesmo porque depois a gente vai chegar nessa questão hoje, que é preocupante para os pais, que é a questão das drogas. Mas começando a falar em adolescente, está normal aí esses adolescentes o tempo todo no celular, no computador, chega da escola e já fica lá ligado? O que é que a gente pode fazer para mudar isso? É, eu tenho recebido, né, alguns pais nesse sentido, porque realmente eles estão alternando, né? Eles ficam na TV, no YouTube... No YouTube, né? Sim. E aí saem, vão para o computador, do computador vão para o tablet ou para o celular. E o acesso a tudo está ali, né? Coisas boas, porque a internet te traz também muitas informações, né? Boas, mas também te traz muitas informações que não deveriam chegar para essas crianças e adolescentes, né? Sim. E essa alternância, né? Eles ficam do sofá, né, da TV para o computador, do computador para o tablet e para o celular. E muito tempo, que nem você falou. E isso não é nada bom? É, não é saudável, né? Você pode até ter isso, momentos, isso durante o dia, né? Posteriormente, a hora que chegar da escola. Mas, além disso, o adolescente ou a criança, ela também tem que ter espaços de convivência, seja dentro da família, como além disso, né? Que nem a gente tem falado de espaços de cultura, de esporte, né? De lazer, que sejam além desses espaços muito de passividade. Ou seja, você acha que é saudável, é adequado para que, no fato, essa criança ou adolescente faça, vamos supor, estuda no período da manhã e que à tarde ela tenha um outro compromisso? É, eu coloco assim, que tem que ter aquilo que a criança ou adolescente goste de fazer. Então, não adianta ela ter uma agenda semanal lotada de atividades, se não estiver envolvendo o prazer de estar fazendo aquilo. Tem que gostar daqui. Tem que gostar. Então, seja um esporte, seja uma atividade ligada à cultura, como música, um instrumento, né? A criança tem que gostar de estar aqui. Bom, tem um leque de coisas, né? É só descobrir o que a criança gosta, mas, assim, de uma certa forma, não deixar esse tempo todo ocioso, porque os pais hoje trabalham. Pai, mãe, trabalham de manhã, tarde, e aí? Vai passar a tarde toda no computador? A tarde toda na internet? É, e é também essa que você falou. Descobre, ah, mas ele não gosta de nada. A criança ou adolescente está numa fase de experimentar. Ah, e vai se encontrar, né? É, mas ele tem que ter a oportunidade de experimentar. Hoje a gente tem umas escolinhas variadas, geralmente, né? De várias modalidades no esporte. A gente tem acesso até a instrumentos através de projetos culturais nos municípios. Tem que ir buscar, né? Essas oportunidades, eu acredito. Eu poderia te perguntar quais são os perigos, né? Que corre esse adolescente ficar o tempo todo na internet, mas eu acredito que todo pai, toda mãe que esteja nos assistindo já sabe dos perigos da internet. Ou seja, tudo que você está ali aberto, né? Se o seu filho começar a entrar coisas que não são para a idade dele, já não está correto. Então eu vou mudar a pergunta. Você, nessa experiência, que trabalhou muito tempo com dependentes químicos, né? Essa questão da droga. O que você acha hoje? Qual a conduta dos pais, né? O que deve ser feito para você impedir que um filho seu caia numa situação dessa? Esses espaços, como eu falei, de experimentação, de atividades, que seja através do esporte, da música ou da cultura, ele possa experimentar, isso já é uma situação de prevenção. Já é uma ajuda. Já é uma ajuda. Porque está ocupando o tempo com uma coisa bacana, uma coisa legal que vai acrescentar. E que é muito subjetivo, né? Que é muito pessoal de cada um. Então isso ajuda muito. Outra coisa é os pais estarem atentos a essas mudanças de atitude. Então essa fase aí de pré-adolescência ou mesmo adolescência, o adolescente ele está passando por uma transformação física, né? Está tudo mudando, né? Tudo mudando. E ele também está se estranhando, né? Então ele está querendo, com sede de conhecer, com sede de buscar pessoas que tenham a mesma afinidade. Então isso eu acho que faz o adolescente também se desligando dessa família que ele quer realmente se afastar, se acha diferente. Por um período. Então ele não consegue se identificar muito com as ideias dessa família, né? Desses pais, dessas pessoas. Até aí está tudo dentro da normalidade. É, é. A adolescência é isso. É um período muito de buscar fora aquilo que dentro de casa está muito diferente. As ideias não batem. E aí está o perigo do que ele vai buscar lá fora, né? Sim, sim. Mas os pais têm que estar atentos, não achar que isso é o fim do mundo, né? Isso é normal acontecer. Normal. Mas é estar atento, como eu falei, como você mesmo colocou, né? Observando essas mudanças dele, observando as pessoas com quem ele tem se aproximado. Deixar ele buscar o novo lá fora, mas o novo dentro de um contexto que faça parte daquilo que é adequado para um adolescente, certo? É, as afinidades dele, né? Eu acho que isso é importante. Oportunizar espaços, né? Que sejam espaços saudáveis, que é aquilo que a gente vinha falando um pouco. Quando a gente fala dentro de casa é o lugar mais seguro, né? Mas hoje, dentro de casa, através dos jogos, através do acesso, então já... Já não está mais tão seguro, né? Então você começa a repensar. Peraí, onde que é, então? Um espaço seguro. Ah, o meu filho está o dia todo dentro de casa, né? Tá, mas ele está sozinho o dia todo dentro de casa, só no computador e ninguém sabe nem o que é que ele está vendo. Isso é um perigo? Sim, sim. É, eu coloco assim, ah, mas é adequado aquele... A gente tem hoje muitos youtubers, né? Muitos vídeos, né? É adequado para a idade? Pode até ser, mas às vezes eles têm um tipo de brincadeira, às vezes é um palavrão, né? Que a gente pode dizer para uma criança, às vezes, que tem 7, 8 anos, será que é adequado aquilo ali para aquela idade? Né? Então, começa desde muito pequeno, eles reproduzirem coisas que eles estão vendo. Só para a gente lapidar rapidinho aqui, o problema, o episódio da baleia azul, o perigo que aconteceu nisso, aquele jogo, né? Não era questão de drogas, mas as pessoas estavam se suicidando. E estavam dentro de casa, jogando. Dentro de casa. Então, olha o perigo hoje, né? Com a internet o tempo todo. E como é que isso? É esse tipo de atenção que os pais precisam começar a observar, né? E como você disse, né? Por mais que os pais conversem, que é importante conversar com o adolescente, explicar tudo, tem que acompanhar. Tem que procurar ver onde está, com quem está, o que está fazendo, sempre, né? Sim. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigada, Mastri. Nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e agora, na nossa atividade física, nós vamos falar sobre o judô. E você confere agora uma entrevista feita com o sensei Uichiro Macaqueba sobre o projeto Judô nas Escolas. Confira. Atividade Física Oferecimento Capésio A favorita do mundo Instituto César Humberto Salvador Apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão E Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida A Associação de Judô de Bastos reuniu vários judocas e autoridades para receber o professor Hirotaka Okada, professor da Universidade Tsukuba, no Japão, para falar sobre o projeto Judô nas Escolas. E agora eu vou conversar com o professor Uichiro Macaqueba, professor voluntário do projeto Judô nas Escolas e com o professor Okaba, professor da Universidade Tsukuba, do Japão. Agora sim eles vão explicar para a gente um pouquinho melhor sobre esse lindo projeto que é o Judô nas Escolas. Oi, obrigada, oi. Sensei, explica para a gente sobre esse projeto Judô nas Escolas, qual o objetivo dele, como começou e como é que ele já está hoje. É um projeto já selado pelo presidente Temer e o primeiro ministro japonês Shinzo Abe, lá por mês de março do ano passado. E eu fui escolhido como representante do grupo de estudo para esse projeto lá no Japão no mês de setembro. Só que ficou um mês no Japão, né? Um mês estudando como funciona a Judô nas Escolas. Então o professor Okaba, que está do meu lado, foi o responsável pelo estudo do grupo lá no Japão. Professor Okaba, o senhor veio ao Brasil para falar, para dar palestras sobre esse projeto? E como é que você está achando, como o senhor está sentindo isso aqui? Como é que está a cidade de Bastos em relação a esse projeto? Bastos aderiu também a esse projeto? O prefeito, como secretário municipal de educação, está muito entusiasmado com o projeto. Penso que em Bastos vai dar certo. E é claro que a ideia de vocês é expandir isso para o Brasil todo. O nosso desejo é fazer dar certo em Bastos para mostrar para as cidades vizinhas, no final, para expandir para o Brasil todo. Bom, e agora, como é que o senhor vê isso? Qual é a sua finalidade? Qual é o seu objetivo? O que o senhor acha que pode mudar na nossa sociedade, implantando o Judô nas Escolas como grade curricular? Estamos achando que com certeza vai ser um trabalho demorado, muito demorado. 20, 30, 40, talvez 50 anos. Mas, se tiver um trabalho consciente, paciente, com certeza vamos poder ajudar na educação brasileira. Resume para o pessoal que está nos assistindo, as suas aulas de quarta, as quartas-feiras, que o senhor sempre está fazendo tipo uma palestra, uma aula de história. Qual é a finalidade e o que o senhor fala as quartas-feiras? Às quartas-feiras, eu tenho como um dia muito importante para passar educação moral para todos, inclusive a mim. Como eu não consigo fazer leitura de livros difíceis do Japão, eu abro uma parte da Bíblia, no livro de provérbio, de lá tiro a sabedoria, ensinamento de sabedoria para todas as crianças. Fico aproximadamente 15 minutos meditando junto com as crianças. Faço estudo de judô, judô atual, e também faço o estudo de judô para o futuro, com todas as crianças. Dou ênfase na educação. Bom, obrigada por você estar aqui, fazendo esse papel tão bonito, e parabéns pelo projeto para vocês. O objetivo do judô realmente não é campeonato, é educação, formação humana. Como você pode observar, o programa hoje ficou bem voltado para a questão das crianças, dos adolescentes, e principalmente, um alerta para os pais, para os responsáveis, né? Tem que sempre estar olhando, sempre saber com quem e o que o seu filho está fazendo. E se você perdeu alguma coisa hoje, está tudo registradinho no portal do SBT Interior, o portal está aí no seu vídeo, tem um excelente sábado, um domingo maravilhoso, e uma semana super produtiva. Sábado que vem estaremos aqui por você. Um beijo, fique com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.